Fala desapontos, tão suave, moleque, trazendo mais um vídeo aqui no novo canal Se você é novo por aqui, se inscreve, deixa o like, comenta aí bastante que tipo de vídeo vocês querem E mano, eu tô com uma nova jornada, comecei a pensar ontem que tipo de conteúdo que eu vou trazer pra vocês E mano, eu gosto muito de filmar as coisas que eu faço, o que eu tenho que fazer, as minhas metas e etc E mano, então esse canal aqui vai ser basicamente um pouco da minha vida, um pouco da minha trajetória De como que eu cheguei aqui, de o que que eu tô fazendo, como que eu fiz pra chegar aqui Eu vou passar tudo isso pra vocês, então, marcha, bora, é isso, vamos viver, vamos curtir, vamos trabalhar Que a vida é um sopro, meu irmão Bom, onde que nós tá indo? Vem aqui explicar pra nós, você sabe? Vem Explicar pra onde que a gente tá indo Fala aí, fala no Yuri Nós estamos indo pra Freixeira, uma praia próxima a Lagoinha Certo, bacana Freixeira Pra lá conhecer, como é que é o povo e tal Isso É uma praia muito bacana também É isso, Fami, então esse canal aqui vai ser basicamente isso Mostrar onde é que eu tô, como que eu tô fazendo, do que que eu trabalho, do que que tá acontecendo tudo aqui, tá ligado? Mostrar um pouco dessa trajetória E é isso, meu, marcha, vamos logo, vamos marcha, marcha, marcha Foi mal, eu tô gravando agora, no momento Ah, entendi Peço perdão aí a todos Pode parar Estou deputado o clima de vocês É, estragou tudo, mas na frente da minha linda Olha essa praia, gente Ô Maria, para aí pra eu tirar uma foto Ah, não vou parar não Eu tô zoando essa Olha quem está no meu vlog hoje Semana feia, chata Mãezinha, cara Vocês pediram tanto Maravilhosa Ele tá aqui perto Aqui ele mandou a localização, baixa Não, para com isso, ela só me ilude, bó Ela só me ilude, eu só me ilude Se liga E aí, vovô, tá ruim pra ela? Você tá muito bem, minha amiga Pô, eu tô bem velha de você, pô Tô bem E aí? Você é bela Vai ficar aí Ai, minha mão, cara Deixa ela aí Desculpa, eu te dou um beijo Ah, deixa Vai no colo dele Agora vai no meu colo Oxi, do nada Saiu no meu colo No meu cachorro Cadê a Bruder? Vai ficar Vai ficar Oxi Olha lá Como assim ela vai ficar? Ué, ela quer ficar hoje? Ela vai na tráconia, né? É, ela quer ficar Que praia é essa? A chave da camarela Ah, não, gente Tá muito longe, é? Pronto Maria quebrou a chave Não, já tava assim Olha o vergão que tô aqui na perna Meu Deus Mais pesada que eu, se brincar Quê? Você é mais pesada que eu? Sua, é Eu acho É nada Pode até jogar um pouquinho pra mim aqui Pra entrar mais pra cá Pra ficar bem pra cá Isso, perfeito Vem Que linda, minhas meninas Ai, que belezinha Vem se arrumando Vem, penteando os cabelos Só vou pegar minha bolsa e cair fora Não, vai esperar a noite É Nunca espera Nunca espera Nunca vi esperar Isso demora muito, pô Ó, tá rolando conteúdo lá Tá ligado? Marcha? Marcha Cara, mó cheiro de comida boa, mano Ah, tá molhado Tem bastante gente Cê tá noito, né? Olha Agora achar o Toguro Vai ser foda Cara, essa praia é muito linda, mãe Olha Muito linda Gostei, gostei, gostei Muito bonito Achei, a galera tá ali, ó Perdida ali, ó As bonitura são Aí família A gente está no Quadro Cic Eu tô gravando aqui É Minha câmera man Minha câmera Ai, nossa Nossa, foi pouco por pouco Eu sou a câmera hoje Não é ela Sou eu Vou mostrar a grande motorista Que ela tá sendo Gente Não, eu não peguei É isso, família Vamos filmar um pouco pra vocês Estamos com o Toguro A galera toda ali Mostra a galera Mostra a galera Galera toda na mansão É isso, família Márcia Bora, marcha Para agora ou vou continuar gravando? Tá gravando Pode entrar? Pode A puta Não, eu não peguei Não, eu não peguei É isso, família Quando eu chegar na praia Eu gravo um pouco mais pra vocês Márcia Márcia Obrigada Márcia Filha da puta Elis, consolida É isso, amor Ela é louca Olha a gente, ela quer me matar Camila, olha que coisa linda, meu Você é louco, não dá nem pra acreditar que eu tô aqui, mano Só gratidão, mano Você é louco, você é louco Marcha, marcha Muito lindo Família, onde a gente tá, cachorros? Você é louco, mano Você tá lá andando no rio No rio, no rio, no rio Tô com a boca aberta Vai, 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 vai Pula, vai, vai Cê é louco, olha a traseira desse bicho, boy Cê é louco, mano, que doideira, meu Onde é que eu tô, velho Mano, eu não tô nem acreditando, boy Eu não tô nem acreditando Olha os caras lá dentro de moto, mano Que brisa, boy Na moral, Deus, gratidão, mano Caralho, mano, que dira lá dessa leite, mano Meu Deus do céu, porra Mano, na moral, tipo, gratidão, meu Cê é louco, muita coisa que eu passei Mano, é muita doideira Quem diria a menina do Suécia 2 Tá aqui, boy Tá fazendo história, tá fazendo o nome, mano E aquela dessa leite Que eu tô pegando Cê é louco, só gratidão Cê é louco, macho Esse aqui, ó, é o cara da porra toda E aí, curtiu? Mano, eu só... Eu ia até mandar mensagem no grupo agora Pra galera agradecer a Deus por lá no nosso passeio É, porra isso aqui, mano Olha isso aí Então eu pensei, a menina do Suécia 2 Um bairro, mó, mil está aqui, mano Porra, caralho, meu Ainda comandando o Peixão, mãe, né É? Cuidando dessas cri aqui, ó Pulou no mar, mãe? E adivinha? Era salgado, cara Cê é louco, família Muita doideira Vai, Pacheco, fala com o meu canal, Pacheco Fala comigo, como é que vocês estão, rapaziadinha? Salve, salve, Pacheco Primeira vez que eu apareço aqui Eu já lá, né, mano Vamos ter muita novidade de grana, tá ligado? Tô juntado, fechado Mansão Nordestina Abre, fecha, fica junto Tudo junto, mãe Menos da parte do que, cara Deixa eu sair pros outros, querida É, família Aguarda essa turma aí Que vai fazer a diferença do banco Mano, muita doideira Tô muito feliz, mano Cê é louco Eu, pessoal É, tchutchuca É um palarico? Que é o mesmo golpe Não, fala o que? Golpe, não Golpe em pessoa É só o que? Golpe Só isso? Ela é uma rapariga mesmo É uma rapariga mesmo Fica aí, rapariga não Rapariga não Fica provocando essa Fica provocando Não, eu sou o que? Fala, seus seguidores Seus inscritos Ela é a Raíssa Ela mudou sua vida Tá só aí, tá até desfocado É o que? A beleza é forte É eu, né? É eu, né? Não, sou eu, mãe É... Eu sou o que? Fala aí Raíssa, mãe Raíssa, mãe Mãe de todos, né? Porque a minha não pode Se declara aí Uma thumb pra vocês Mão, cheia de areia Cheia de areia, não Bota na minha cara Gostinho de salgada Tá bem? Tô Melhor agora Nossa, como ela é golpista Essa mulher Como ela é golpista Meu Deus Meu Deus É tudo verdade Eu não filmei O finalzinho pra vocês Porque Tava muito na correria Tá ligado? Mas Mano Eu caí dentro do bar Eu bati a cabeça Eu fui zoe Eu fui zoe Vou postar logo esse vídeo agora Tem um vídeo meu Pulando de um negócio Assim, ó E cair lá no mar Tá ligado? Só que tá no celular do Tog Tá ligado? Porque meu celular tinha descarregado Então eu não vou postar aqui Vou postar em outro Vlog Eu vou postar no meu Instagram Então seguem lá meu Instagram Beleza? Vou bater a meta lá De 300k Marcha? Marcha, velas? E é isso Tô contra a luz Esse pá nem pegou muito bem Mas eu cheguei Tô com a mesma roupa Vou tomar um banjo Já, já É isso, mano Só tem que agradecer O dia de hoje Hoje foi um dia de experiência Eu passei por algumas coisas aí Cada dia que se passa É uma experiência nova Evolução E pensamento vai mudando E, mano, é isso Só tem que agradecer mesmo Uma oportunidade que o Tog tá me dando Uma oportunidade que Deus tá abrindo Essa porta pra mim E é isso, mano Fazer acontecer Fazer os bagulhos rolar E marcha Acho que eu só tô aprendendo Eu falei marcha Umas 300 vezes nesse vídeo Mas é isso Tamo junto Tchau 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 Tchau